Música Torena Farby É propriedade do Aras JN Representa a cidade de Campo Grande L Fernandes é o treinador e J Vilaê é o seu joque Número 1 de Torena Farby JN Corre de 55 quilos, a Tena Castanha, o Aras Jamil Gane Que representa o turco de Campo Grande Que é treinado pelo gaúcho L Fernandes Seu joque é o J Vilaê Tena Farby Ela que corre de 55 quilos Estúdio Aras JN é o proprietário Representa a Campo Grande L Fernandes é o treinador e J Vilaê é o seu jovem Na sequência, Pente Ur Gold Pente Ur Gold Esse macho é uma lasão que corre de 55 quilos Este filho do Gold, Pedro Dias Estúdio MM Representa a Bela Vista Aral Moreira, melhor É treinado pelo Vita E J Ponta Foran Representa o turco de Ponta Foran É treinado pelo seu Vita E J Jesus é o seu jovem Pente Ur Gold Está aí um mascarado amarelo Que corre de 56 quilos 55 quilos este macho é a lasão Do Estúdio MM Representa a Ponta Foran Seu treinador é o Vita E J Jesus é o seu jovem Aqui já chegando na sequência Número 3 é a Iber Thunder Que corre de 56 quilos Este macho é o seu jovem Esse filho do Contra Mundo É propriedade de Calóres hoje Aras Brasil e de Sonhos E Agaromenta Representa a Serocaba J C Rosta A Seu treinador E a Silva É o seu jovem Número 3 é o Tiger Thunder Que corre de 56 quilos E representa Sorocaba E o país vizinho da Argentina E apresentando esse macho Tordilho O Tiger Thunder Que corre de 56 quilos E representa dois países Representa o Brasil E também as retas da Argentina É treinador por J C Rosta E o seu jovem É o A Silva